Avançada técnica de fazer você dormir. Avançada técnica de fazer você dormir. Ouça, ouça com carinho este barulhinho que vai te fazer dormir. Você pode, você pode mais do que você pensa que pode. Você é filho do dono do universo. O universo agora está te abençoando. Você terá uma noite de sono maravilhosa. Porque você nasceu para ser feliz. Você está recebendo do universo estes sons de paz, de amor, de alegria. Eu te abençoo para que você possa dormir tranquilo. Para que você possa ter uma noite de sono. Reboçante. Maravilhosa. Maravilhosa. Liste barulhinho. É um barulhinho do sono. a te convidar para ser embalado na energia do amor. Você pode, você consegue, você está agora com muito sono, com muito sono, com muito Sou! Vou amar o dia, to a sua pele Vou amar o dia, to a sua pele